Tem o camarame chegando aí, chegando A gente vai fingir, galera, que a gente vai ficar com esse pico louco Vem comigo, que lugar massa, a gente nunca ficou aqui na vida E hoje eu vou tentar me jogar daqui de cima, a água tá boa, veio russo lá O resto das coisas E hoje a gente veio faltando um bocado de coisa, faltando copo Esqueceu a gasolina pra acender o fogo Mas mesmo assim a gente trouxe as coisas aí Pra comer só um almoço aqui, daqui a pouco a gente vai pra outro lugar Fazer outra trip, em outra direção É isso aí, galera, segue as takes do Largado e Lombrado Russo tá vindo aqui agora Ei, russo, a água já tá batendo aqui, ó Vamos tentar botar o fogo aqui, ó Bota as coisas aqui, ó, russo, a água bate aí, ó Bora recuar um pouco pra trás, é melhor Bota ali as coisas ali em cima, ali naquela direção Cuidado com a garrafa de vidro Tô pensando aí, de usar esse buraco aqui como uma churrasqueira, ó, o que que cê acha? Já tem até algumas pedras aí pra fazer de carro Tirar a grina aí da parada aí Cadê a mochila? Aí Vem aí, faz um teste aí pra mim É bom guardar o saco aí, porque na hora de levar ele embora Embolar ele, deixar ele ter esse tapete Virei Esquitira aí Virei, virei Bota lá em cima, vou ver como fica a posição do teu Bota o carvão aí dentro do buraco Se eu não fizer aqui, pode ser aqui também, ô, russo Aqui o vento tá batendo forte, né? Aí ela acende rápido É isso aí, bota o carvão aí dentro Acende o pé, arrasta o saco do carvão logo aí Bota aqui dentro Bota o remar carvão aqui Lugar massa, água tá limpa pra mergulho Dá pra ver as pedras desenhando Só que esses dias aí, galerinha, peguei a cachumba aí Fiquei com isso aqui todo enxado, ó Uma semana, tem 15 dias que a gente não faz gravação Então é uma gravação por semana que a gente sai Tá botando mais, russo Aí é bom quebrar eles, hein? Pra não ficar muito inteira Aí Se hoje não trouxe a gasolina Não tem copo, não tem nada, velho A gente tá hoje aqui só trouxe Tá bom, tá bom aí Vamos tentar acender aqui Vou procurar algum papelão, alguma coisa aí Bora, olha aí, russo Dá umas coloradas aqui na ilha Deixa as coisas aí Bora até ali na frente Ver se a gente achou alguma coisa Pra gente botar fogo aí Na palha de cunho Alguma coisa Tem cunho, hein A gente veio de volta A galera que foi assistindo vídeo de moto do Lucão Na saída a gente vai tá saindo Vem, russo, vem devagarzinho Vou procurar ali o papelão Vai pegar ali o papelão Com a coisa ali na sede A gente vem Vou procurar ali o papelão A gente vai dar um detalhe Vou procurar ali o papelão A gente vai procurar ali o papelão A gente conseguiu fazer um fogo lá com isso aqui, aí a churrasqueira acende Um copo, um copo no seu pé, estava sem copo também, vamos ver se a gente lava isso daqui Aqui a gente achou copo de combustível, esse daqui a gente vai precisar também para fazer a churrasqueira Aqui a gente veio, só que esperar a churrasqueira Já que a pista já vai bem a roupa Já filmaram Já que a gente vai ver É isso aí galera, então tem minutos até de água Tem cinco minutos Minutos? Cinco minutos É mais de bom para acender o fogo para a galera ver aqui Como é que faz fogo sem gasolina, sem nada O batalho rebotando no papel Se pegar o primeiro fio de fogo Para a gente ficar alimentando ele Ele está com estoque de papel Se eu conseguir acender aqui a ponta dele Vem Russo comigo Bora procurar o esmeiro Vou procurar os pratos aqui Vou botar logo essa carne vai descongelar ainda Aqui é coisa de Russo A caminhada A esmeira está mais aquita Vou ver aqui Acho que eu vou cortar esse vinho aí Eu volto né Vou acender Vou acender Vou mostrar a galera como é que é o fogo Vou lhe cortar